E eu pensei, quem é você? Você está usando drogas também. Mas também eu sabia que Deus estava falando para mim. Então eu pensei, ok, não mais. E eu parei esta noite e minha vida mudou muito. Eu retornei para o serviço, falando com todo mundo sobre a graça de Deus, salvação. E uma noite eu vi alguém que meses atrás estava tentando falar sobre ele para mim. E eu tinha muita alegria? Tive. Eu tive. Ele viu um senhor que tinha tentado falar sobre Cristo. Ele fazia parte de um grupo e eles falavam e faziam evangelismo em vários lugares para os soldados militares. E ele tinha encontrado com esse senhor, ele tinha ouvido o que ele tinha dito meses atrás. Daí, quando ele voltou, não estava mais fazendo droga, estava de volta lá. Ele viu esse senhor e foi correndo para ele. Ele era o primeiro cristão que eu vi depois de que Jesus entrou no meu coração. E dois meses depois eu falei com Deus e ele me levou para uma igreja um mês depois do batismo. Eu fui batizado e três meses depois do batismo conheci Glaucia na igreja. Ela só estava visitando esse lugar e agora tinha muitas bênçãos. Eu não posso falar sobre 15 anos em dois minutos, mas eu tenho muitas bênçãos. Eu tenho dois meninos que são muito bonitos. Eles não sabem nada a vida como eu tinha. Tive. Tive. Eu tive. Eles não entendem drogas ou água ou ruim, nada assim. Pois eles não podem entender quando alguém faz mal. Eles não... Quando eu tinha nove anos e nove anos e sete anos como eles, eu sempre pensei, oh, eu quero fazer errado. Eu quero roubar alguém. Quando eu é um homem, eu vou fazer muitas coisas. Mas agora eles não sabem nada assim. Eles são... Eles são bem inocentes, como é a criança pra ser. Então, Deus ainda está me dando bênçãos. Ele está fazendo muitas coisas na minha família, na minha mãe, meu irmão. Jesus entrou no meu irmão, ele entrou na minha mãe. Ainda eles têm muitas coisas difíceis, mas... Está... As coisas estão acontecendo. Deus está fazendo as coisas. É muito bom pra ver. E... Só é muito bom. E aqui é muito bom também. Amém. 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 Fica aqui do meu lado com vocês. Sabe por que que ele fez tanto esforço pra falar em português? Respeito. Amém. Parece que não, né? É... É... O Fábio, esses dias que ele tem ficado comigo em casa, com a Guausa, Raquel e os meninos, eu tenho aprendido algumas coisas pra ele, com eles, que têm me ajudado muito. Eu tenho percebido que o Fábio, apesar dele ser americano, eu estou falando apesar dele, porque o mundo conhece os americanos de uma forma terrível. Eu passei tempos e tempos da minha vida naquele lugar e eu sei o amor deles por nós. Não estou fazendo propaganda pra ninguém não, tá? Mas eu sei que eu fui alcançado e você está aqui hoje porque os americanos se moveram. Há duzentos anos atrás, duzentos e cinquenta anos atrás, cento e cinquenta anos atrás. E toda nação hoje americana precisa da nossa nação. Eu converso isso com o Fábio e eu pude ver isso na vida dele, desajuste que os Estados Unidos estavam vivendo por ter ganhado muito dinheiro, ganhado fama, esquecido do Salvador. Eu quis que ele viesse aqui e falasse pra você, ele falou, vou falar em português, há trânsito e baratos, mas eu vou falar. Eu falei, amém. E ainda falei pra ele, fala inglês. E outro abuso, anúdio, paulinho, tem gente pra dar... Ele falou, não, eu quero falar em português. É a terra que eu estou, eu vou falar com eles em português. Pra que vocês entendam que o mundo precisa de vocês. É isso que eu falo todos os dias. E eu quero dizer pra você que Jesus não é empadradinho. Ele estava dentro de um carro, ouvindo uma música do mundo e o Espírito Santo visitou a vida dele. Isso não é via de regra. Amém? Não é via de regra. Na vida de cada um de nós existe uma situação. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa e ela falou que as vezes as ingresas hoje são permissivas. Eu quero dizer pra você que eu falo todas as vezes na tomada. Todo mundo sabe que corre energia na tomada. E se você puder, puser o dedo lá, você vai tomar um choque. E se bombear, tiver problema de coração, é capaz de ter um infarto. E morrer. Então, não faça isso. Não se distraia com a sua vida. Não se distraia de forma nenhuma com a sua vida. Não se distraia. Não perca tempo. Com ele aconteceu de uma forma especial o que Deus sabia dos limites de alcance dele. Sabia. Agora, as vezes, você já está no limite. Como eu já estive. A voz que ele ouviu um dia, eu ouvi também. Só que foi muito diferente. Eu ouvi o Espírito Santo falar pra mim, que me amava. Jesus falou pra mim, que eu sou cansado de dizer que eu te amo. Se você não tomar uma atitude, eu vou levar você. Com certeza, eu estaria no inferno. Se vocês não conhecem, não procurem conhecer. Porque eu sei o que é viver do lado bom e do lado ruim. E ele, graças a Deus, já veio direto pra esse lado e veio de uma forma amorosa. Eu também estava, cara. Que você não precise fazer isso. Você não precisa de uma listinha de sim e de não. Se você está acostumado a viver, subir, abrir a palavra de Deus e pregar pra vocês. É o que eu vou fazer até o dia que Jesus me levar. Porque, como disse a pastora pra mim, Meu filho, não tem mais passo pra trás na sua vida. Se tiver a morte, eu quero dizer pra você, se você não caminhar com Jesus, o que pode te levar, pode te levar pra morrer. Feche os seus olhos por um instante. Porque se tem...